Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, palo e palo, meus caros, tá moleque? Estamos aqui de volta em Embrela Crônicos, o jogo que tem emocionado o pessoal do YouTube, o Resident Evil de Pistola, vamos lá. É a tela extra aqui do Hulk, o quarto sobrevivente, conhecido também como Senhor Morte, vamos ver aqui o meu arsenal que seria bom, não estou muito bem de munição ultimamente, mas vamos com essa metralhadora mesmo, metralhadora sempre é boa, as munições do Resident Evil elas são acumulativas, então se sobra munição numa tela ela passa para outra, independente de quem está jogando. Cadê o Hulk com os óculos vermelhos, maravilhosos? Cara muito profissional. Alphanie, responde! Ah, como é que é? Isso aí, cara não caiu, tenho que correr daqui. Foi descoberto, vamos cair uma bomba aqui no Raccoon City. Eu estou en route para o ponto de encontro. Ah, uma vez mais, apenas você sobreviveu, Sr. Death. Roger, não seja tarde. E, passamos, já... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, boa! Não tem uma granada, tem tantos aí, ó. Tem uma granada, vem, vem, vem. Ah, garoto, explodiu gostoso. Vou voltar, estou posicionado aqui pela passagem. Nossa, estou tomando no bucho. A situação tem que tirar até na polícia. É garoto. Tem vários carros, isso sim. Isso é destruição, assim que eu gosto. Vamos atirar. Espero que não esteja perdendo tempo. Caroto. Eu desisti, eu desisti. Pensa ai amigo. Pensa ai amigo. Pensa ai amigo. Ah, você espera sua vez, tá moço? Vem que ele vai passar na frente. Não que... A mão cara. Virei o percoço. Ah, garoto. Tem uma ruspidora ali atrás. O governo municipal está paralisado. Deixando os pobres cidadãos. Como o governo está apurando? Pra que ele cuspir, então eu não quero cuspir em mim. Le dá licença. Assim não pode. Nossa, aquela é difícil, não veio uma munição, nada, nada A única coisa que veio foi a bisnaguinha ali da vida Dá uma olhada ai, mano geral Há tantos, eu não posso salvar eles O que está acontecendo com essa cidade? Vamos mostrar aqui o planeta do chica nessa mansão A garota Tá vendo como o rook é? O rook tá de boa assim Não tá nem acontecendo nada Tá de boa na lagoa Como é que é? Era o clube dos bracinhos Cheio de marro rapaz Rapaz ai, cheio de marro RECOLE CITY IS FINISHED Eu tenho que pegar uma coisa aqui né Vai matar ai Que delícia, viu? Será que eu vou encontrar com o Nemesis também? A garota É garota Tem visita! Acabou a mulher! Explodi vários! Explodi vários! Estrebuxa ai aranha! Não faz isso comigo! Que caranha! Acabou! Acabou! Estamos ferrados! Homem blanca! Caramba ai! Está cheio de acido! Está louco ai! Tem tanto tiro no maluquete! Vai maluquete! Vai lá em! Logo dois! Arrum bum 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 bum! Pum 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 pum! Ah garoto! Beleza! Sai planta! Tu 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 tu! Criaturas bizarras! Vocês não vão prevalecer! Vai desgraça! Ele estava lá na cabeça dele! Era mais fácil! Alfa! Tímido! Goblin VI! Apressar! Dessa vez morrer! Vamos lá! Passa ali não, Victor! Requestando assistência! Eu repito! Requestando assistência! Não me deixe aqui! Não! Survival é sua responsabilidade! Não, não, não! Isso é isso! Está bem empilhadinho aí! Não veio uma arma! Dá licença! Vai ter acabado a fase! Aí, garoto! Aí sim! Dever cumprido! É, isso é o cumprido! É, isso é o cumprido! É, isso é o H! É, isso é o cumprido! É, isso é o objetivo! É, isso é o objetivo! Matar e não morrer! É, o objetivo é cumprir a missão! Trabalho dado, trabalho cumprido! Aqui é um problema! Pensando que é! Ah, garoto! Não peguei nem continue! O cenário secreto agora é disponível! Em modo dois players! Ah, garoto! Tem um cenário secreto agora! Aí sim! Bom, pessoal! Eu vou ficando por aqui! Depois desse final, missão cumprida com o Hulk! Um abraço de seu amigo Power Máfia pra vocês!